2021 passou já estamos em 2022 ano novo prejuízos novos cara tô muito gripado aqui dá para perceber pela minha voz né pelo pelo meu rosto aqui tô com cara de gripado mesmo mas não é sobre esse vídeo como vocês viram aí no título e na thumbnail também né aconteceu um problema cara um prejuízo comigo e quem é inscrito a um tempo aqui no canal sabe que eu não sou técnico eu sou a pessoa que faz as edições aqui no canal eu faço as artes que no instagram eu faço as capas dos vídeos também e às vezes grava os vídeos para vocês sobre sobre software né sobre o sistema de celulares mas hoje eu tô com defeito aqui cara que eu não tô conseguindo resolver tá me dando dor de cabeça e eu acho que foi perda total e eu queria que vocês me ajudassem nos comentários aqui vocês que trabalham em assistência né que consertam celulares e já consertaram notebooks computadores ou ainda conserto né se você sabe de alguma coisa para poder me ajudar eu vou colocar aqui um vídeo mas antes de colocar esse vídeo para vocês eu vou mostrar aqui né como que tá aqui o meu notebook deu um defeito que a notebook eu uso para as edições e pode ser que um de vocês aí me ajude com alguma coisa né mas eu já suspeito muito que a placa deu defeito por quê porque já deu esse defeito antes não esse né mas já deu defeito na placa antes e a solução que eu tive o que eu encontrei foi trocar a placa eu comprei inclusive no aliexpress a placa para poder substituir essa e durou mais ou menos um ano acho que foi mais ou menos um ano mesmo acho menos de um na verdade porque foi acho que foi no terceiro mês do ano passado no começo de 2021 que eu comprei essa placa nova e já fiz a instalação então foi mais ou menos um ano mesmo como eu falei para vocês a gente não conserta notebooks então não temos peças as sucatas não temos mais já teve um tempo que a compicel eu consertava assim o notebook tínhamos várias peças mas hoje não tem mais eu já fiz as coisas básicas que se deve fazer que é testar um outro hd é remover as memórias rams uma por uma ou testar cada uma em slots diferentes né já fiz isso já limpei as memórias rams limpei o conector de tanto do ssd que é o que eu uso quanto das memórias rams eu fiz aquela questão da bateria lá de tirar a bateria apertar o power para poder tirar aquela a energia da placa toda né para deixar ela zerada tentei ligar no carregador sem carregador e dá o mesmo defeito vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo de como tá o defeito é um vídeo que mandei pro ed mostrando para ele aqui o defeito eu já troquei tentei outro hd outro ssd que eu achei que tinha queimado porque ele não dá nenhum sinal mas ainda não tanto no carregador quanto aqui ele só acende o led e não acende a tela aí depois ele liga o cora e acende o led tudinho inclusive do wi-fi e o da bateria como se estivesse carregando entende só que tá o carregador o olho ligou aí o led fica assim ó e ele acende os três ficam esse esse da esquerda é o que digo ele tá ligado né que fica piscando mesmo só que esses outros não tem que ligar não só o da bateria então aí foi também não eu acho que foi a placa de novo então o intuito desse vídeo aqui pessoal é na verdade compartilhar com vocês esse problema né coisa que acontece na bancada se isso já aconteceu com vocês é o que foi que você fez. Eu acho que eu vou trazer um vídeo aqui quando eu consertar esse notebook se eu consertar, né? Se eu não consertar também, eu digo aqui pra vocês que desisti dele, eu comprei outro, mas comprar outro eu não vou, cara, porque eu não tenho esse dinheiro agora pra comprar outro notebook e também, notebook tá muito caro, bicho. Tá caro, viu? Um notebook igual esse não, porque esse aqui já é meio antigo, mas um notebook novo, que é bom, né? Notebook bom, não tô falando de notebook não tô falando de positivo não, cara, de sim mais não, tô falando de notebook, porque positivo não é nem notebook, cara é um pocket com a tela grande, entendeu? Não é um notebook. Notebook mesmo tá uns 3 mil reais 3.500, um notebook de entrada, né? Que serve já pra mim pra trabalhar com o que eu trabalho mas se você já tem, ó, eu vou dizer que é a marca do meu notebook, né? É um Dell E6440 certo? E6440, um Dell antigo acho que é de 2013 esse notebook 2013 além do Windows 7 que tinha mas é isso, cara se você já teve esse defeito aí e sabe dar uma dica, comente aqui embaixo que eu vou ler esse comentário e lhe agradecer muito e esse comentário vai aparecer no próximo vídeo que eu trouxer sobre esse assunto se você curtiu eu trazer essa experiência aqui com vocês, né? esse problema que eu tive aqui na bancada deixe um like e comente, né? como eu disse e se inscreva se você for novo no canal os vídeos são mais ou menos nessa pegada mesmo na verdade isso aqui é uma pegada nova se compartilhar assim uma experiência, né? mas se inscreva aí porque são vídeos legais todos os dias muito obrigado e aí e aí Obrigado.